Oi, gente bonita! Eu sou a Lex Cantambulo e esse é o canal Desvendando o Tarot para mais um Espiritual Cast, hoje o Desvendando a Sua Vida! Oi, pessoal, tudo bom? Prazer, eu sou o Apolo. Brincadeira, pessoal, eu sou o César. Palhaço, né? Palhaço iluminado, por isso que fala que é o Apolo, entendeu? E hoje eu tô sem luz, hoje eu dou somente com a luz do sol, para competir com a luz do sol hoje. Que delícia! Que bom, né, amor? Que bom que a gente tem a luz natural que nos deu a vida. Então, gente, olha o esforço que o César tá fazendo pra estar aqui com a gente, clica aqui no joinha, se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo com aquele amigo, amiga que gosta de tarot, que gosta de uma fofoca, porque o Desvendando a Sua Vida é quando a gente responde um e-mail de uma das pessoas que assistem o canal e que estão aí aproveitando, tá? Sendo esperta, aproveitando a chance de ter uma consulta de tarot e baralho cigano juntos. E quem quer ter essa mamata faz o que, então, César? Sim, pessoal, depois de dar o joinha, tá? Depois de mandar pros amigos esse canal, você vai mandar um e-mail pra gente, contando a sua história de vida. O e-mail tá aqui embaixo, tá? É contato.spiritualcast.com O que é que a gente vai precisar de vocês, pessoal? Riqueza de detalhes. Vocês não sabem o quanto a gente ama quando o e-mail vem ali, ó, com detalhes. Porque a gente é fofoqueiro, a verdade é essa. A gente é fofoqueiro. Então, pra gente ajudar vocês, a gente precisa que vocês nos ajudem. Então, manda um e-mail com uma história de vida de vocês e vou dar um exemplo. Meu nome é César, eu tenho X anos, eu sou reencarnação de Apolo, eu moro em São Paulo e estou passando por isso, 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 isso. Dentro do que eu falei, eu gostaria de fazer tal pergunta. Olha pra isso, olha que e-mail rico, sabe? Dá pra gente não somente verificar o que você perguntou, mas vai ter algum insight pra gente, pra gente expandir essa questão, sabe? Então, por isso que é importante, por isso que a gente é dada. Vocês mandam o e-mail com riqueza de detalhes. Lembrando que precisamos do nome completo de vocês e do nascimento. E caso essas perguntas envolvam outras pessoas, os nominhos das outras pessoas também, no pessoal. E fique tranquilo, tudo em off, como as melhores coisas da vida, tudo no off. Não falamos o seu nome, só falamos assim, um apelidinho, uma letrinha, que nem hoje nós vamos atender a senhora D. Né? Então, é isso. E a agenda tá aberta, né, gente? Aqui na descrição do vídeo, além de você ter o e-mail pra você mandar a sua historinha aqui pro Espiritual Cash ter sua vida desvendada, você tem os contatos meu e do César pra agendar o seu atendimento, com tarô, com baralho cigano, com terapias alternativas, como as mesas radiônicas, a radiestesia, numerologia, regressão a vidas passadas, leitura de registro acásticos, e que mais, César? Que você tá aí com um combo show, né, das suas... Exato, exato. Pra 2024, não é que eu vou abandonar o tarô, nem o baralho cigano, mas eu mudei um pouco o meu atendimento, tá? Então, estou começando, na verdade, já é o que eu já tinha em 2023, em 2023, só que eu não vou estar dando foco com as mentorias, pessoal. Que tipo de mentoria é essa? Vai ser tudo jogo, sabe? Então, como que acontece? Você vem falar comigo, vamos ver qual que é a dor da tua vida que a gente quer resolver. Ai, César, meu dedo é podre pra relacionamento. Vamos entender isso, sabe? Então, vamos fazer um plano de atendimento pra resolver esse dedo podre. Ai, César, eu não consigo prosperar. Vamos entender a causa pra gente fazer um plano de atendimento, e aí, algumas sessões no meio, não vai ser somente sessão com o tarô, vai ser sessão com o tarô, com o baralho cigano, com outras terapias, com PNL. Então, o propósito dessa terapia, gente, de fato, é expandir e que vocês vivam, de fato, o melhor ano da vida de vocês. Então, sentiu o chamado? Liga pra mim! Liga que é maravilhoso, né? É um combo que o César vai fazer personalizar o seu atendimento. Você vai chegar com a queixa, ele vai falar, então, nós vamos usar essa e essa técnica, no teu caso específico, tantas sessões, pra que você realmente mude, transmute aquilo, não é? Então, vale muito a pena, viu, gente? Mas, bora, então, trabalhar, né? Vamos ler o e-mail da senhora D? Vamos lá. Boa tarde, Arlete. Boa tarde, César. Tudo bem com vocês? Eu tô ótimo, amiga. Então, meus amigos, estou aqui para contar a minha história, torcendo para ser uma das escolhidas a participar do programa de vocês. Estou passando por um momento muito desafiador na minha vida e confesso que o Tarot tem me ajudado muito em meu processo de autoconhecimento e cura. Além do Tarot, tenho feito outras terapias holísticas, como o Reiki, o Tetahili e a Constelação Familiar. Pausa aqui. Já adorei que ela é espiritualizada. Total, né? Também adorei. Tudo isso começou há mais ou menos um ano quando busquei ajuda na terapia multidimensional para um filho que tinha muita dificuldade de relacionamento e sofria de insônia. Durante o feedback do atendimento, a terapeuta me aconselhou a buscar ajuda nas terapias alternativas, porque a causa de todo o sofrimento do meu filho estava em mim, e principalmente na minha criança querida que precisava ser olhada. Por isso, tudo que eu vinha, a vida toda empurrando para debaixo do tapete, precisou ser visto. Eu tive uma infância muito difícil. Minha mãe engravidou aos 15 anos e até hoje não sabia ao certo quem é o meu pai biológico. Durante a gestação, conheci o meu pai adotivo. Dezenove anos mais velhos que ela e recém-separado. A relação dos dois a mim parecia ser muito fria e difícil. Vivíamos em escassez extrema, tanto material quanto emocional. Minha mãe abandonou a casa, eu e meus dois irmãos muitas vezes ao longo da minha infância. Porém, o meu pai sempre foi muito presente. Contudo, fui obrigada a amadurecer e me lembrar de mim e dos meus irmãos, a vida mais velha. Aos 19 anos, perdemos o nosso pai. Nossa mãe já estava em outro casamento. Estudei em outro casamento e com uma nova filha e voltamos a morar todos juntos, o que não foi nada fácil. Logo em seguida, conheci o meu atual marido e me casei muito cedo, aos 21 anos. Não sei ao certo se me casei por amor ou para fugir daquele caos que sempre foi a minha vida. Teria uma chance de recomeçar, criar a minha própria família. No início, foi um encontro de fadas. Casei como humano figurino, na igreja e com tudo certinho. Na época, eu tinha meu emprego e, embora ainda não tivesse me formado na faculdade, eu tinha plano de seguir a minha carreira profissional próspera. Acontece que, aos 22 anos, fui mãe e, junto com a maternidade, vieram todos os meus medos e viraram por tudo o que eu tive vivido. Conclusão, não conseguia confiar nas pessoas, lugares e me desapegar do meu filho. Não conseguia mais trabalhar em paz. Era como se estivesse abandonando ele todos os dias. E o sofrimento era tanto que desisti da minha carreira. Conto de me formar, eu tinha cinco anos. Mas, até hoje, aos 40, nunca exerci a minha profissão, que é pedagogia. Abri mão de tudo relacionado ao trabalho para me dedicar exclusivamente à casa, ao marido e aos meus filhos. Até ano passado, isso me preenchia. Quando fui olhar para isso nas terapias, a dor e o sofrimento, foram muito grandes. Até hoje, me sinto como uma eremita em busca de iluminação. Uma das causas que me faziam julgar a minha mãe eram as traições dela na relação com o meu pai. Ela estava sempre pulando a cerca e eu achava isso um absurdo. Depois que fui mãe, nós nos aproximamos um pouco por causa do meu filho. Mas ela nunca foi um dia de apoio e nunca se ofereceu para me ajudar com ele. Acontece que durante o meu tratamento, fui seguindo a orientação dos terapeutas e me cuidando em vários aspectos, inclusive entre para a academia de ânimo, comecei a melhorar a minha alimentação e perdi muito peso. Como boa pisciana, eu sempre fui apaixonada pelo lado oculto e espiritual da vida. Não é à toa que sigo vocês nos estudos do tarot. Hoje sonho em trabalhar com isso. Me tornei reikiana, mas também sinto muito dificuldade em me explicar o mundo, mostrar meus bons e manifestar isso como uma profissão. Hoje estou passando por uma crise muito difícil em meu casamento e sem condições de me separar por não ter como sustentar a mim e os meus filhos. Hoje tenho dois meninos. Conheci uma pessoa também casada e me apaixonei por ela, mas virou um amor impossível. Parece que o universo mandou para mim uma grande tentação por ter excluído por anos a minha mãe devida a infidelidade dela. Aprendi que tudo que a gente exclui volta para nós. Peço a ajuda de vocês para iluminar a minha vida. E o meu sol para que eu enxergue um caminho. Desde já agradeço a vocês dois por ter educação. Obrigado e ótimo Natal. Eu já gostei dela. Eu também amei. E me deu um aperto no coração ouvir essa história porque é quando ela fala que ela abriu mão da profissão e ela não conseguia trabalhar porque tinha que deixar os filhos com outras pessoas e não confiava. E eu fiquei pensando como é difícil isso. Não só para ela, para as mulheres em geral. E acredito que para os homens é natural, sabe? Deixar o filho com a mãe e ir em busca do sustento. Mas para a mulher, gente, é uma decisão que, olha, é dia a dia brigando. Essa sensação de estar abandonando o filho. quantas e quantas mulheres não passam por isso, né? Exato. E pela história dela, a gente não viu aí no Tarot, né? Ou eu aqui, que eu já vou falar de outras coisas. Bora, bora. Ela fala que não sabe o sexo do pai dela, né? Tanto que ela teve uma outra referência de pai e o pai adotivo. E, ou seja, aparentemente, já dá para ninguém que ela tem uma carência paterna. Tá? Ponto. E aí ela tinha um relacionamento que a mãe saía muito. Então, olha para isso. Eu acho que isso explica muita coisa na vida dela. Eu vou até puxar um ganchinho também, tanto para a psicanálise, para quem não sabe, eu também sou psicanalista, tanto para a psicanálise, quanto para a constelação familiar. Então, tivemos alguns desequilíbrios aqui nesses relacionamentos aqui. E você, como já teve de constelação, provavelmente, a gente ficou isso. Então, as ordens foram invertidas. Você, em algum momento aqui, você teve o trabalho da sua mãe. Só que o pai, o pai na vida, ele tem uma energia masculina, obviamente, né? O pai é o ânimos. Então, o pai vai lá, ele busca o alimento, enquanto a mãe é o nutrir. Então, poxa, faltou essa referência, talvez, para eu. Não. Eu vou conseguir trabalhar com a pedagogia. Eu vou me arriscar, eu vou lá. Então, como faltou isso, cara? Não se... Primeira coisa, meu amorzinho, Dê, não se culpa. Está tudo bem. Sabe? O importante daqui com a gente... É complicado, né? Porque... É complicado. A gente é reflexo dos nossos passados, gente. Enquanto a gente não curar o nosso passado, a gente não avança. Parece papo clichê, né? Vitrola. Mas, Zé, gente, as casas estão sempre em uma criança ferida. E essa criança, ela sempre vai estar dando lá alertas. Ei! Eu estou aqui. É isso mesmo. Olha, me acolhe. Não é na malete. Comigo é isso. Até hoje. Até hoje, nos meus probleminhas. Porque tem uma criança ali que quer ser acolhida. Então, eu fico muito feliz que, apesar desses pesares todos, você começou a olhar para você. E, amiga, esse é o processo. Esse é o processo de cura aqui. Verdade, César. O importante é isso, né? Que ela começou a olhar para ela. E não tem jeito, né, gente? A gente é o resultado das nossas experiências passadas. E como a história de vida é tão complicada, né? Porque ela não teve segurança nem do pai, nem da mãe. Da mãe. Cada um falhou de uma forma diferente. Claro que vai gerar uma personalidade insegura. Mas o grande lance é que tudo isso pode ser entendido, ressignificado, transmutado. E aí, a gente vai ter que trabalhar, sim, esse trio, né? Que é o espiritual, o emocional, e o físico, tudo junto. Porque, gente, em 30 anos aí, conversando com as pessoas e trabalhando com o tarô e outras terapias, eu cheguei muito a essa conclusão. Que se você cuida só do físico, só do espiritual, ou só do emocional, que seria a parte psicológica, né? O tratamento. O teu resultado não vai ser efetivo. Você tem que fazer os três. E ela já está se cuidando em todos os níveis pelo que a gente viu, né? Exato. E outra coisa também, né? Quando a gente fala do passado, a gente pode se perder muito tempo pensando por que comigo, né? Por que eu? E entrar numa coisa de ficar só questionando e não... E falar, nossa, a vida do fulano foi tão leve, ele tem uma mãe amorosa, ele tem um pai próspero e eu estou aqui nessa pindaíba lutando com isso até hoje, com tal idade que eu tenho. Aí a gente entra onde? Na minha terapia? Na minha terapia não, né? Em geral, mas na questão das vidas passadas. Gente, tudo tem um porquê. E Deus é muito justo, é muito sábio. A espiritualidade também. Então, se essa é a situação que você está vivendo, essa é a situação que você precisa. quando eu li, quando você leu, eu ouvi a história dela, o que que é a impressão que me dá? Qual é o grande, o grande desafio dela? Ser independente. Ela já veio como espírito eterno aprender a ser independente. Por quê? Veio sem bases, né? Ou eu me viro ou não, né? Ou não, né? É muito outro caminho. Ou ela se virava ou ela se virava. Ou ela se virava. É o que ela falava, eu me sinto como um eremita, buscando iluminação, me sinto como um eremita. E aí ela foi e se apoiou no marido. Então, agora ela está de novo na situação. Ou eu me viro ou eu me viro. Inclusive, com a vida mandando uma tentação para ela, né? Para ela poder falar será? É isso mesmo, né? E que a gente falou muito forte, né? Porque mandou uma tentação e aparentemente pelo que ela me escreveu aqui, ela não caiu na tentação, mas, poxa, ela tem a consciência tão... Olha que complexo, né? Que provavelmente o relacionamento deve estar passando por uma fase complicada, deve estar um pouquinho desgastado. Aí vem a tentação, né? Que parece que foi do diabo. Meu, ela tem valores muito fortes. Não, minha mãe fazia isso, eu não quero reproduzir esse padrão. E ao mesmo tempo uma oportunidade dela entender a mãe, né? Você está entendendo? Porque ela mesmo disse que o relacionamento da mãe com o marido, com esse padrasto dela, não era boa. Então, na hora, então, ela também conseguiu entender que a mãe talvez não tivesse a força ou a maturidade que ela está tendo de não formar ainda um... virou um amor impossível e não um grande rolo, né? Exato, exato. E a gente sabe, Alete, nos nossos casos aqui, nas nossas andanças, eu falo isso por mim especificamente. Logo no começo eu tinha uma versão atrás, quando eu vi algum consulente, só que aí a gente vai conhecendo gente, a gente nunca sabe o que leva a pessoa, a gente nunca sabe. Eu já vi cada caso que eu falava, meu Deus, nesse momento ela realmente precisa estar nesse triângulo amoroso porque ela vive um relacionamento tão tóxico dentro daquela situação, se não for isso, ela vai se combinar, ela vai morrer. Não estou dizendo o que é certo ou o que é errado, mas que para aquela situação talvez é a saída para ela. É o que vai dar pelo menos um aliviozinho nas informações que ela não consiga dar uma danção, senão ela é uma pessoa sobre o ser um bicho. Então, parabéns, Tade, por ter essa clareza, parabéns por ser esse ser humano evoluído, tá? Não abri suas cartas aí, mas já me veio tanta mensagem aqui, amiga. Gente, é isso que eu estava pensando aqui, amor. A gente já está aqui analisando o caso dela faz um tempo e ela nem abriu. abriu carta ainda. Não parou. E, cara, tem tanta coisa boa que eu sinto aqui que está no teu caminho, tanta coisa. Eu vou te falar que vem outro amor, tá, amiga? Vem outro amor mesmo, tá? Não vamos cumprir mais isso no baralho, mas tem uma outra situação amorosa que a gente chega mais para frente para você. Eu espero que no baralho eu confie isso também. mas, amiga, o movimento você já está fazendo, se olhando, se olhando, se olhando. Lembra que estamos num ano de Saturno, mas não começou a criar ainda. Então, olha para isso. Eu fico muito feliz quando eu sei que você está olhando para dentro, porque é isso que esse ano vamos precisar fazer também. Olha para dentro, busca a sua estrutura e você já está fazendo, amiga. Então, parabéns, tá? É isso aí, gente. É isso aí. E por onde que nós vamos começar a desvendar a vida da D? Vamos ver. Vamos puxar no escuro primeiro? No escuro? Eu também tinha sentido isso, sabe? Mas de fazer um geral, depois a gente entra na vida profissional e depois na vida amorosa. E depois a gente tira uma cartinha para esse filho que ela disse que tem que tem tanta... A relação dos dois, sabe? Não para ele, mas para a relação dos dois. mesmo porque ela acho que ela não mandou o nominho dele, né? E a data de nascimento. Ai, meu Deus. Derrubando carta, claro, né? Porque... Eu vou fazer uma micromesa real. É, eu também vou fazer uma mais completinha, aquela minha crucelta modificada que eu uso para fazer o geral. Vamos lá. Então... Que menina que tem uma energia boa. Eu entro no campo energético dela, sinto algo tão bom. Eu também estou sentindo, amigo. Ou ela, ou é um mentor dela que está aqui com a gente para ajudar a... Para ajudar a nos inspirar, a trazer... Porque eu tenho certeza que essa leitura, essa história dela vai repercutir em muita gente. Muita gente vai se identificar. Sabe? E toda essa fala que a gente trouxe antes de começar não é à toa. Quem chegou ao vídeo até você, para e pensa se isso também tem a ver contigo, né? Que você também pode se voltar para si, você pode se curar e pode desatar e os nós da sua vida. Desatando nós e refazendo laços. Olha que bonito. Esse é um mantra para mim o tempo todo. Desfazendo os nós e refazendo laços. é tudo que eu quero na minha vida. Gente, que jogo forte. Jesus, Maria José. Você começa ou eu começo? Ai, amiga. Não sei, viu? Está tão forte. Quem quer começar, pode começar. Mas está forte. Mas tipo, eu vi um jogo tão lindo. Eu entendo que é um desafio, principalmente passado, tem aí um resquíciozinho de presente, mas amor, tem uma energia de tanta gostaria, de tanta expansão, de tanta mudança, de tanto vai. Sua vida, a percepção que eu tenho, sabe? Que a vida dela vai começar agora. Sabe? Sua vida vai começar agora. Exatamente, César. É isso que veio para mim. Ó, a carta do julgamento regendo o jogo, falando que é o momento de decisão. É o anjo, a espiritualidade chamando e ou ela levanta e age agora, porque agora é o momento e está tendo todo o suporte da espiritualidade para fazer essas grandes mudanças. Total, total, total. Vamos lá, vou fazer uma leitura um pouco mais completa, vamos analisar como é que está o plano físico, o mental e o coraçãozinho dela, tá? E um pouquinho de passado, presente e futuro. Nesse passado aqui, me sai aqui a carta do trevo, me sai aqui a carta das nuvens e a carta aqui da montanha. Eu entendo que realmente, amiga, se não viesse o e-mail, eu entenderia que não foi fácil chegar até onde você chegou. E vem muito aquela música, você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. Então, eu vejo realmente aqui, foi um pouco um desafio do esse passado, eu vejo hoje, graças a Deus, as nuvens se dissipando com um pouco de clareza das coisas. Eu entendo muitos porquês, poxa, isso aconteceu por isso e isso. Eu sou assim por isso e isso. Então, você está passando por um processo de extensão espiritual, emocional, mental muito grande, sabe? Apesar que ainda sim e sempre vai ter, sabe? Tem muita coisa do passado que ainda se é resolvida. Isso no jogo ainda está muito claro. Já começou esse processo? Já. Mas tem coisa que ainda, e amiga, sempre vai ter, sabe? A gente nunca para. Quanto mais coisa a gente começa a limpar, mais quando a gente vê que a gente tem que limpar mesmo. Então, esse processo de faxina, ele nunca acaba. Mas eu gosto tanto dessas cartas, desse presente. Eu tenho aqui a carta que representa o César. Ô, César não. Que representa... Você é fogo. Já que eu te interrompi, deixa eu complementar essa parte de passado aqui com que sai no meu jogo. Sabe o que eu sinto nas cartas do passado aqui? Que ela não tinha opções, que era o karma, que ela tinha que passar por aquilo, ponto. E que dentro disso ela se saiu muito bem. Ela fez o melhor que dava. Só que acabou. Para quem entende, para quem entende assim, karma como algo, uma dívida que eu tenho que pagar, amiga, você já pagou o último boleto, tá? Bora, que agora é momento de despertar espiritual e de expansão. é isso mesmo que acabou, porque vem essa monta, do lado dessa monta, tem um caixão, então esse processo todo aí, ó, de pagamento, de coisa mais desafiadora, já acabou, sabe? Então eu tenho um sol aqui nesse presente. O sol, para mim, é uma das melhores cartas do baralho, porque o sol, ele fala de expansão, fala de prosperidade, mas sobretudo com clareza. Você com clareza para resolver as situações, sabe? Eu vejo que tem um ímpeto aqui, amigo, que eu tô me arrepiando o todo. O ímpeto que, cara, as coisas vão começar a mudar ali, não se assuste, porque eu até fiz uma conta rápida aqui, tá no ano 5, amiga, então eu imagino que esse último ano foi um ano de mudança para você, o que explica muito do que você passou, tá? Uma coisa que eu acho que tu tem que ficar, tenta, é que você tem uma situaçãozinha que você não gosta de se mostrar tanto. Eu acho que isso é algo a ser visto, talvez uma criança anterior, porque eu vejo que tem esse sol, eu tenho essa carta aqui das mensagens, eu tenho aqui a carta da serpente. Tem algo de cura aqui ainda, materializado na tua vida, na tua comunicação, é como se você tivesse medo de brilhar, é como se você tivesse medo de expandir. Obviamente, isso tá sendo trabalhado, isso vai ser trabalhado, mas, amiga, sinto me informar que isso vai, você vai, quer você queira, quer você queira, meu amorzinho, porque eu vejo que vai ter esse empurrão aqui da espiritualidade, na verdade, eles já estão te empurrando. Vai, avança, você tá num processo dessa serpente aqui, que essa serpente, eu entendo que é um processo de transmutação mesmo, você mudando de frente, e, amiga, você vai ser muito livre ainda, eu vejo, tem um processo aqui de prisãozinha hoje, eu sei que a situação atual hoje não tá das mais auspiciosas, eu tenho aqui no plano físico a montanha, a serpente e a carta da casa, eu vejo isso como um processo de aprisionamento mesmo dentro desse relacionamento, só que, isso é temporário, tá, amiga, porque eu vejo aqui os pássaros buscando voos novos, a chave na tua mão, e a carta aqui da casa, amiga, eu sinto muito que mais aqui na frente você muda de casa, tá, eu sinto um muro de casa sozinha, nem um relacionamento ainda, mas essas cartas aqui, o pássaro, ele vai sozinho, ele busca voos maiores, e com essa chave aqui nas mãos, cara, pera aí, eu tenho uma chave da minha vida, eu vou decidir, eu fecho essa porta, eu abro essa porta, e a chave juntamente com o casa, isso aqui me fala de uma casa nova, me fala de uma nova estrutura realmente mesmo, então, meu amor, tá tudo muito lindo no teu jogo, o pior já passou, mas eu acho que tu tem que começar a trabalhar aqui, e eu sei que você já está trabalhando, você já está na academia, esse desabrochar da tua vida, sabe, eu vejo muito medo aqui ainda, sabe, medo do si, e si, e si, corta o si, corta o si, confia nessa energia da espiritualidade, confia nessa energia do universo, que tá maravilhosa aqui, amiga, que vai fluir, sabe, eu vejo extensão, já te falo que em termos da sua parte profissional aqui, vai ter cliente sim, só que você precisa se mostrar, eu sinto que você não se mostra ainda, sabe, tem um medo de se mostrar, tem um medo de julgamento alheio, amiga, você acha, amiga, pensa, pensa por esse lado, só tem hater quem está se destacando, meu primeiro hater, eu fiquei tão posto, nossa, seria o primeiro, não é, só tem hater quem se destaca, sim, gente, porque, é aqui outra coisa também que eu falo, às vezes tem muita gente que não quer brilhar, ou que não tem fã, porque tem medo de inveja, gente, como é que você vai aparecer, se você tem medo da opinião dos outros, se você tem medo da inveja, eu também vejo esse bloqueio na parte da comunicação, que tá aqui no mago, que tá trabalhando, você já concluiu aí, amigo, posso tocar? Já, já sim. Ou você tem mais alguma coisinha pra completar? Não, pode ir, pode ir. Olha, é como sempre, né, os dois oráculos conversando muito intimamente, eu acho que enquanto a gente tá, né, no nosso dia, antes da gente começar, o meu tarô, o meu baralho cigano, o baralho cigano do César ficam trocando atos, combinando o que que eles vão falar, sabe? Então, a gente precisa achar onde é que tá esse celular energético, espiritual, porque é muito interessante como as coisas conversam, o que veio um pouco a mais no meu jogo do que do César, foi muito esse chamado do espiritual, sim, você tem um chamado pra você trabalhar com a espiritualidade, você tá estudando, você fez reiki, você tá estudando outras coisas, mas isso vai se expandir ainda mais. Tem um momento de transição que não é fácil, onde você está se preparando e formando esse lugar de um profissional de terapias alternativas, onde você tá se expandindo e sim a comunicação, mais uma vez, o mago aqui falando, como sendo a sua grande trava que você vai ter que olhar, vai ter que trabalhar, vai ter que olhar pra essa criança, que a criança que é sem vergonha, né? a gente vê que a criança tem uma espontaneidade, a criança não tá nem aí porque os outros vão pensar, a não ser uma criança que já é muito traumatizada, desde pequenininha, né? Que tem aquela coisa de ser mais envergonhada, mais tímida. Mas no teu caso, você não é uma pessoa tímida. Pra ser a minha personalidade é tímida, eu não sirvo pra trabalhar assim, não. Você é uma pessoa que está escondida ali nos seus traumas, nos seus medos, e tudo isso você vai ter que olhar assim, e não é da noite pro dia, tá? Você tem aqui, eu vejo alguém que está em construção, como o César falou, você vai ter sim a chave da casa mudar, fazer, acontecer, mas é tudo no seu devido tempo, e eu vejo uma caminhada que exige de você, exige esse olhar interior, exige você enfrentar teus medos, porque se você paralisar, você demora, você vai acabar fazendo, mas você demora. Outra coisa que me veio muito forte aqui, além desse despertar espiritual, que é gritante, gritante, olha só, César, só arcano maior, dá uma olhada. A sacerdotisa vem no presente, falando desses dons mediúnicos da intuição, mas também dos bloqueios emocionais que também seguram a gente no inconsciente, por que os bloqueios? Porque a carta negativa, a carta que veio como obstáculo, na verdade, foi o enforcado. então assim, tem um monte de conhecimentos, tem um monte de coisas lá no inconsciente bloqueando a vida dela de andar, só que aí vem o julgamento, só que ela já está desperta, a espiritualidade está ali ajudando, e a estrela trazendo tanto essa ajuda espiritual como a sua conexão com o eu superior, com os seus mentores, fazendo o que? Gerando mudanças que abrem caminhos novos caminhos no mal. Gente, só tem arcano maior. Você está entendendo? Que é só arcano maior? E eu uso o baralho inteiro, gente, esse baralho estava misturado, ele não estava separado arcano maior e menor. Tanto que aqui no meio, no passado, eu tenho uma rainha de copas, depois eu vou ter alguns arcanos menores, inclusive o final, prometendo muita felicidade e realização. Essa felicidade, essa realização, eu senti também muito conectada com a vida amorosa. Como se ela fosse conhecer alguém novo que também vai ajudar nesse processo todo, sabe? Mas é novo, não é aquele mesmo que ela está apaixonadinha, não. E uma coisa que eu senti é que, amiga, tem um fim de paciência que eu senti que essa situação atual do seu relacionamento vai piorar um pouco ainda. Antes de melhorar... Precisa piorar para a pessoa ter coragem de terminar, né? Eu senti aqui que ela está apaixonada. É como se fosse... Eu vejo ela num momento de catarse na vida, sabe? Acontece isso e isso, que você é obrigado a mudar. Só que, amiga, não tema a mudança. A mudança, ela é uma dádiva, sabe? Eu realmente estou todo arrepiado. Eu acho que, para mim, especialmente, foi uma das leituras mais profundas. Eu estou me arrepiando todo aqui, sabe? Enquanto estou fazendo. Olha o jogo da Arlete, só veio o arcano maior, gente. Isso é... Gente, olha, e eu estou até olhando aqui e falando assim, gente, será que estava separado arcanos maiores e menores nesse baralho? Eu esqueci, não olhei, mas não estava não, gente. Está tudo misturadinho, ó. Não estava. Está tudo bem misturadinho mesmo, ó. É a energia mesmo do espiritual trazendo esses arcanos maiores com uma história muito... E uma história muito coerente, né? Você viu passo a passo, dá para montar uma história em quadrinhos ali. Bora ver a vida profissional, então? Como é que mais flui isso? Agora sim, vou abrir um peladã, que agora a gente vai ser mais específico, mais pontual. E estou focando aqui na energia deste ano, tá? Depois a gente pode até abrir um, assim, daqui, né? Qual é o destino lá na frente. Mas eu estou me focando primeiro, estou, né? Eu, pelo menos, estou focando primeiro aqui em... Vamos fazer isso. Eu foco em 2024 e você foca no destino, por onde ela chega. Assim, um complementa o outro e a gente, né? Assim, a gente vai conseguir desfilar nossos atos dos nossos tarotos. Né? Está vendo? Isso. Isso. Então, pedindo para a espiritualidade maior, para a vida, dar para todas as forças do bem, da luz, as cartas que forem, né, mais precisas, que forem o melhor conselho para ter, perguntando da vida profissional em 2024. E o César vai fazer a dele ali. Tá? Amei as cartas que eu tirei aqui, tá? Oi, amor. Já te falo que eu amei as cartas que eu tirei aqui. E olha que interessante, vieram duas cartas que participaram do jogo anterior, é como que me dando um link que eu estava realmente, o meu tarot falando para mim assim, eu realmente estava me referindo a isso, tá? O que que é esse link? É naquele momento que eu falei que tem muita construção pela frente, porque a carta que vem como conselho vem o quatro de espadas. O quatro de espadas é um momento de reflexão, não é um momento de ação. Então, o que eu diria para você? Que esse ano de 2024 se abrem muitas possibilidades, sim. E talvez você já até comece um atendimentinho ou outro, mas é essencialmente um ano de encontrar esses caminhos novos e estudar e se preparar, tá? E também um ano onde olhar para si a cura dessas emoções que vão te ajudar depois a prosperar vem também, tá? Então, tem muito um trabalho interno, mas também tem muito um trabalho de ir se mostrando para as pessoas, ir escolhendo caminhos, ir encontrando qual é o meu foco, aonde que eu quero chegar. E essa rainha de copas no final do jogo fala, sim, de você trabalhando com algo que você ama, ela também vai insinuar que realmente o teu caminho é cura, é trabalhar com cura, tá? Seja espiritual, seja de que nível for, né? Porque o naipe de copas é o naipe das curas, né? Do tratamento da medicina, do tratamento da terapia, de todas as curas, e também das artes. Então, essa rainha de copas também pode insinuar que pode te ajudar ter talvez como hobby ou como apenas um lugar de você conseguir manifestar suas emoções, algum tipo de expressão artística que você consiga colocar. Desde fazer um artesanatozinho de pintar uma caixinha de madeira, algo assim, até mesmo dança, teatro, escrever, tá? Que é como um instrumento de cura das suas emoções. Quando a gente expressa as emoções através da arte, elas são curadas. E também para você exercitar essa história de estar me expressando, né? Me mostrando para o mundo. É isso, gente. Aqui está falando que você tem, vai descobrir milhares de dons e talentos seus mesmos no correr do ano e você vai focar naquilo que você está construindo. Mas ainda não é um ano de colheita, tá? É um ano de construção, de pensar muito, de fazer as escolhas dos seus caminhos. Vamos lá, tá? Me veio aqui um negócio que eu tenho que falar, tá? Não sei se você tem alguma religião, mas me veio aqui um orixá aqui. E eu vou ter que falar desse orixá. Claro, se ele aparecer no jogo, bora falar. Eu sinto você sobre uma regência muito de Ansan, tá? Eita! E eu acho que faz total sentido... Olha... Ai, obrigado, espiritualidade. Eu acho que algumas coisas aqui, assim, né? Faz total sentido com o momento que a pessoa está vivenciando tudo. Porque Ansan é muito isso, sabe? Quando ela cheira na vida da pessoa... Peraí! Deixa eu movimentar tudo aqui, sabe? Deixa eu movimentar, deixa eu movimentar, deixa eu movimentar. E Ansan, só pra você saber, meu anjo, ela é um orixá que trabalha com movimento, trabalha muito com limpeza. E eu sinto, e Ansan, trabalhando muito com a limpeza do teu mental aqui, sabe? Trabalhando muito com isso. Limpeza de traumas também, tá? Mas, sobretudo, tirando coisas da sua vida que não precisam permanecer, tá? Então, os próximos anos aqui, além de 2024, eu vejo muito corte e conselhos. Deixa eu sair. Deixa eu sair. Até mesmo que ano que vem, tá? Não estamos falando de 2024, vamos para o ano 9. O ano 9 é um ano de muita finalização na nossa vida. Eu acho que faz muito sentido quando a Arlete fala que é um ano que você vai começar, você vai começar caminhos aqui de estudar, de perceber isso, tá? Mas eu te falo que isso permanece nos próximos anos de uma outra forma. Porque eu vejo que você cria algo, amiga, que é só seu. Sabe? Não é algo que a Arlete tem, não é algo que o César tem, é algo que é só seu. Porque eu tenho aqui uma carta de começo também que é um mensageiro e finalizando com a lua. Eu não sei o que você vai criar, amiga, mas é algo que vai dar muito sucesso. Vou te dar um exemplo. Vai que você cria um método de atendimento. Não sei. Sabe? Vai que você cria um tarô, vai que você cria uma técnica nova. O que eu sei é que você vai trabalhar, sim, nesse propósito aqui espiritualista, tá? Sobretudo, baseado muito com o emocional das pessoas. Então, eu entendo que você vai criar aí, amiga, nos próximos anos, tá? Uma forma de atendimento do que é só seu e de muita colheita, cara. É destino, sabe? Essa lua aqui que é diferente do tarô. Ela fala de honraria, de recomenda, de você sendo honrada. E eu vejo isso ganhando também notoriedade. Vamos ter pessoas que vão te ajudar nesse processo, sim, tá? Eu vejo você conhecendo pessoas importantes que vão te dar alguns insights. Então, meu amor, que lindo ter um jogo porque eu vejo a tua vida começando agora. Sabe? Você nasceu em 83, mas a tua vida começa agora. Essa é a percepção que eu sinto. É a percepção que eu tive também, César. Principalmente naquele jogo que a gente abriu agora que só veio aquele monte de arcanos maiores, o julgamento regendo foi bem uma coisa assim, sabe? É o momento de despertar, literalmente, né? Lembra que o julgamento tem ali o anjo que desperta os mortos para o juízo final, né? E é o momento de perdão, de redenção, de recomeço. O conselho do julgamento é muito a corda, né? Vai para a vida, para de enrolar porque a vida está acontecendo e você está perdendo oportunidades ou as oportunidades vão passar e você não vai poder mais usar, né? Você não vai poder mais aproveitar. Então, eu senti muito isso e eu estou vendo um ano muito fluido profissionalmente para ela, de muitas oportunidades, de muitas escolhas. É, sabe? É o ano do despertar mesmo, de sair da casinha e começar a olhar. E que lindo que terminou aí o teu jogo com a lua porque a gente sabe, né? Que a lua num baralho cigano é essa honraria. Ela é até fama, não é, César? Uma coisa de... Ela é fama também. Ela é fama também. Então, por isso que eu falei, eu vejo ela criando algo que vai ter notoriedade, sabe? Algo que você vai ser reconhecido pelo menos que você faz. E é algo, amiga, que é só seu, tá? Ninguém mais é seu. Então, cara, olha a tua vida como é agora. Que lindo! Muito legal, né, gente? Muito legal. Bora ver esse amor? Vamos ver o casamento dela depois da gente ver o futuro? Aliás, a gente teria que ver o casamento, essa paixão e o que acontece com ela, né? Eu acho que vai passar um filme de uma hora hoje. Então, vamos fazer o seguinte, eu vejo o casamento e você vê essa pessoa que ela tá apaixonada. Pode ser? Aí você começa agora que eu vejo começar. Nossa senhora, que risada. Que risada. Que risada. Como é que tá aí a apaixonite da nossa amiga, amor? Olha o que sai. Jesus, Maria José. Bom, interprete, aí já ia eu me meter na tua interpretação. Você que tá aí com a raposa na mão. Olha, vamos lá, meu amor. Seguinte, não sei se é um caso impossível, mas eu acho que já te falo que é uma pessoa passageira na tua vida. Eu vou ficar muito mais no papel que essa pessoa veio trazer na tua vida. sabe? Ela veio te mostrar que, opa, talvez o teu relacionamento atual já não tá com essas coisas todas. Porque eu não vejo essa pessoa daqui ficando, tá? Não vejo, não sinto. Eu sinto que o papel dela foi só ele. É esse. Ou, acorda. Ou, aperta, sabe? Tem aqui, sim, é uma apaixonitezinha, mas também, amiga, vou te ser bem sincera, além dessa apaixonite, eu sinto que tem muito, sabe o quê? Muito processo de cura que vem também para a tua mãe nesse processo aqui todo, dessa apaixonite, tá? Uma lua aqui, essa lua, nessa posição aqui agora, me falou de você olhar as situações internas que você está aqui em ressonância com a tua mãe também para resolver, para trazer isso para a luz, tá? Uma outra coisa que eu senti nessa pessoa, podem ter trocas de mensagem, sim, mas eu não sinto assim uma evolução para o relacionamento, eu focaria nessa situação aqui, tá? Nesse relacionamento para que você olhasse para dentro, eu sei que está mexendo com você, mas eu te falo que está mexendo muito porque você está analisando a situação atual que não está muito boa, então, criou-se aqui um processo aqui de expectativas também, porque eu vejo que tem uma situação aqui, não deve estar das mais harmoniosas possíveis, aí vem uma pessoa completamente diferente, opa, ai, sabe? E está tudo bem, sabe? É importante esse processo, só que eu não vejo que essa pessoa fique aqui na tua vida, sabe? Mas eu acho que ela é importante para você despertar e para você fazer outras mudanças aqui nesse processo que você está vivenciando, é isso que eu vejo. É um catalisador, né? Para que ela compare, para que ela entenda e viver a relação que ela está vivendo hoje, não precisa ser uma condenação, né? Porque ela tem outras possibilidades, mesmo que essa daí não seja uma possibilidade viável, né? Essa raposinha, quando você levantou, eu falei, não tem muita ilusão, não tem muita... Talvez a pessoa seja uma coisa só de atração física, não seja uma coisa que realmente tenha a ver. E saiu a raposa na casa negativa do Peladã, sabe? Então eu falei, hum... Aqui na minha casa negativa eu tenho carência, eu tenho uma vontade de ter um amor gostoso, pleno, e aí casa muito com essa coisa, né? De projetar isso em uma outra pessoa, mesmo que isso seja em uma roubada, porque a raposa é uma roubada, né? Nessa posição que ela estava. Agora, aqui no casamento tem muito conflito, muito conflito, tá? A gente tem o carro passando muita raiva, as pessoas sem paciência uma com a outra, sem se entender, né? A gente também tem como evolução do processo o três de espadas, então eu vejo uma dificuldade muito grande de entendimento. O as de copas na parte do negativo tanto me fala que existe uma carência, que existe essa vontade de amar, como também fala que mesmo havendo um desentendimento muito grande, essa falta de paciência, uma coisa de não estar conseguindo falar a mesma língua com o outro, existe um sentimento que une os dois ainda, tá? Isso não quer dizer que esse sentimento obriga a ficar junto, mesmo porque a gente tem a carta do julgamento no resultado final. Então, talvez você não consiga ainda ter essa condição financeira da qual você falou no teu e-mail, ter, para separar esse ano. talvez você vai ter que ter realmente paciência e construir isso antes, mas esse julgamento nessa posição fala que está encerrado, tá? Que não, que tem ainda, né, decisões a serem tomadas e que depende muito de ti fazer essa transformação. Talvez você, empurrando com a barriga, você empurrasse com a barriga mais 10, 15 anos, porque a pessoa que está contigo também está desconfortável, mas ao invés de parar e pensar, vamos conversar, vamos acertar, você abre mão aqui, outra aqui, a impressão que eu tenho é que ele está só numa posição de exigir, né, brigando, que as coisas mudem ou tente se impor, e aí só gera mais conflito e infelicidade, só que ele não quer se separar, ele não vai chegar para você e pedir a separação. Ele vai manter essa situação o tanto de tempo que ele acha necessária, como se ele não passasse pela cabeça dele a possibilidade de separar, só de brigar para ver se muda, tá? E o conselho para você nesse jogo é o página de ouros, é por causa dele, quer dizer, vá cuidar do dinheiro, vá começar a ganhar dinheiro, vá mexer nesse lado material, vá cuidar do teu profissional, porque é a base que você precisa para resolver a situação, tá? O página de ouros está falando, que é preciso mudar esse foco e o página de ouros também, por ser um página, vai trazer essa questão da criança, né? Então, ele está falando aqui que você tem que plantar para colher, para poder se desvencilhar dessa relação que já está te machucando. Vai ter altos e baixos, vai ter períodos que vocês não vão estar se desentendendo tanto, mas curar, de fato, este relacionamento, no sentido de poder se conectar novamente, eu não estou vendo, não. E agora, então, a gente fecha fazendo um jogo geral de vida amorosa para ela no futuro, quem é essa pessoa, o que vai acontecer com ela, na verdade? É que eu já estou falando quem é essa pessoa, porque o jogo geral que a gente começou já anunciou uma pessoa nova, né? O que vai acontecer com ela no futuro da vida amorosa? Profissionalmente, a gente já viu essa lua linda, trazendo fome, sucesso, realização, adecriando aí um projeto próprio, uma terapia, algo diferente, que vai trabalhar com cura, mas que realmente vai dar para ela todo o sustento, todas as possibilidades. Então, vamos lá ver o futuro da vida amorosa da nossa amiga. não é bom, né? Quando a gente vê uma pessoa que está se libertando e que está, sabe, enfrentando seus medos, seus problemas, e a gente entende que tudo é processo, que a gente não, que a gente não consegue, né, virar a chave de uma hora para a outra, mas se não der o primeiro passinho, é que não sai do lugar nunca, né? Então, tem que enfrentar. Gente, eu entendo que ela não encontra essa felicidade da vida amorosa muito rápido, tem todo um processo para ela acontecer, tem toda essa libertação desse relacionamento, tem anos difíceis pela frente, inclusive algum tempo de solidão, tá? entre essa história de separar e não rola com o casado como o César já falou, então tem um tempo de se encontrar, né? Mas o que eu vejo no futuro é um relacionamento leve, gostoso, é uma alegria, é um relacionamento onde as pessoas se entendem com facilidade, onde falam a mesma língua e que principalmente são felizes e juntas, leves, sabe? A gente tem no resultado final o quatro de paus, que mesmo não sendo uma carta com a força que teria um dez de copas, me remeteu muito a um casamento, porque o quatro de paus é uma festa, é você chegando ou saindo de uma festa, e essa festa pode ser de um casamento, então eu gostei muito do resultado porque eu vi muita leveza lá na frente, essa leveza indica que não entra mais em relacionamentos aonde se submete ao outro ou há uma opressão, é uma coisa de comunicação e talvez você nem chegue realmente a casar, morar junto, mas tem aquele parceiro, aquele companheiro que te dá uma estrutura, que tem essa leveza, que se diverte com você, que te dá uma força no trabalho e a carta do obstáculo está aqui, a imperatriz, então eu entendo que viver essa plenitude da imperatriz, você ainda não transmutou o suficiente para alcançá-la, é como se você ainda estivesse num processo de cura e no teu campo não há agora esse casamento da imperatriz nem daqui nem daqui a 20 anos, só que ela está em potencial, se você conseguir se curar, você pode transmutar isso, entende? Porque ela está aqui no lugar do negativo, né? Então, o que eu entendo é que você trabalhando aí os teus traumas, esses bloqueios todos, você tem como trazer essa energia da imperatriz, que é esse relacionamento realmente o mais perfeito possível, né? Porque a gente sabe que o relacionamento perfeito realmente não existe, né? Mas o mais próximo disso, quem traz a imperatriz, que é uma integração, que é uma intimidade, que é um apoio mútuo, que é amor verdadeiro, que é cuidar um do outro e cuidar da família, ele está latente, ele está em potencial, mas no teu campo ainda não se manifesta. Se você não fizer as suas mudanças, se você não olhar para isso tudo, se você não mudar de frequência, ela não se materializa, apesar dela ser possível, né? Aparece só essa alegria do oba-oba, do quarto dia de paus, né? Falando é, vamos curtir junto, mas não esse compromisso de vida que é a imperatriz. E aí, Cezinha, o que que saiu? Vamos lá. Vamos lá. Me saia aqui também, tá? Precisando resolver essas questões, estou negativo, veio aqui de novo e juntamente com o rato. Então, casou muito com você, sabe? É, que é óbvio que em algum momento você vai ter uma ruptura com o teu boy não tão magia, isso é fato. Só que todo o processo de termo, por mais formatado que ele seja no nosso mental, ele traz um sofrimento aqui. Então, eu vejo que você vai passar por um sofrimento aqui, sabe? Eu senti muito essas duas cartas, a necessidade de mudar o padrão vibracional de relacionamento, sabe? Isso aqui, eu acho que é a chave dessa leitura. Muda esse padrão, padrão, muda esse padrão. Eu vejo que vão ter sim algumas experiências, algumas situações para te trazer uma elevação da autoestima. Um churrasquinho vem, sabe? Vem um churrasquinho, vem um pequinho, sabe? E vem aqui o mensageiro juntamente com o Lírio, sabe? Então, situações que chegam para você para trazer um contentamento para a tua vida amorosa. E sim, aparece aqui a possibilidade de uma pessoa para ter um relacionamento de estabilidade mesmo, sabe? Uma pessoa para ser um amigo fiel, para ser um companheiro. Para isso, é preciso explicar, amiga. Se você não focar nesse processo de cura, de resolver esse padrão, de materializar uma nova pessoa, isso fica somente no plano das ideias. E aí, o que eu vejo é que chega pessoas mais coeridas de uma pessoa, pessoas que ficam temporadas. E não vão ser temporadas ruins, tá? Porque eu não vejo você passando mais aqueles relacionamentos tão pesados. eu vejo relacionamentos tão leve. Vão tá leve, tchau. Vão tá leve, tchau. Vão tá leve, tchau. Eu acredito que você muda isso, sabe? Conhecendo um pouquinho aqui, eu tenho certeza, certeza. Eu também acredito que sim, que ela vai curar e ela vai chegar ali. É que eu entendo que ainda tem... O que eu entendi, sabe? Daquele página, principalmente daquele paginzinho de ouros, é que a prioridade dela é, primeiro, curar o lado da prosperidade, sabe? E ela fazendo isso, depois virar essa chave vai ser muito fácil. Muito fácil. Tá, tá. E uma outra coisa também, Dê, é muito atenta com situações do passado que podem querer voltar, porque eu vejo que essa situação que você tem hoje em algum momento vai ter aí a finalização. Aí você, ah, Deus, será que isso é tudo certo? Será que é isso mesmo? isso é sabotagem, tá, amiga? Eu falo que você vai passar por esse momento aqui de conjecturar muito. Será que eu fiz esse movimento? Será que eu não vou voltar? Não, amigo. Porque aqui me apareceu aqui a montanha, me apareceu aqui a cegonha finalizando o teu jogo, juntamente com a carta também da montanha. Então, o pó pra isso, o caminho para uma volta para esse relacionamento, nem terminou aí, nem eu tô falando de volta, né? O caminho para uma volta após esse término é finalizado, sabe? Então, vem muito julgamento quando você falou aí, já acabou essa situação. Eu entendo que hoje ainda não é momento de fazer esse corte. A gente ainda, tá? Mas esse corte vai acontecer, então só tomando cuidado com essas armadilhas e voltar. Porque estamos numa era também de Plutão na casa de aquário. Então, as voltas do passado voltando é muito, muito comum e Plutão vai ficar na casa de aquário durante 20 anos. Então, amiga, 20 anos, César. Entrou ano passado, tá, então vamos ficar mais de 19 anos ainda. relaxa, sabe? Quando finalizar, entenda que já finalizou, sabe? Então, por isso que só finaliza quando você sentir no teu coração mentalmente, emocionalmente, espiritualmente e principalmente financeiramente. Ok? Né? Quando se sentir preparada. E é isso, né? Muita gratidão, De, por você ter permitido que a gente desvendasse a sua vida. Amei a sua energia, amei a sua história. desde o começo a gente sentiu realmente uma vibração muito positiva e vendo que é tanto a tua energia mesmo, mas que essa ajuda da espiritualidade que tá muito perto de ti, são teus mentores te apoiando, te ajudando, pra que você realmente consiga fazer, que não vai ser fácil, tá? Principalmente nessa coisa da vida amorosa, eu vi você tendo muito choro ainda antes de você se libertar, mas você tem força e preparo pra passar por tudo isso. Cezinha, meu lindo, muita gratidão mais uma vez. Gratidão, meu amor. Tchau, Dê. Sorte aí, tá, meu anjo? Obrigado, gente, você que ficou com a gente até aqui. Clica aqui no joinha, tá bom? Beijo, meus queridos, até o próximo Espiritual Cast. Tchau. Tchau. Tchau.